E aí, Vilas Boas voltou a ser notícia. Ontem, a Carla Zambelli brigou com o Ivan Valente porque o Ivan Valente deu uma criticada no Vilas Boas, entendeu? Porque ele lembrou daquele tweet golpista do Vilas Boas. Isso aconteceu durante a sessão, né? Estava ouvindo o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. E a Carla Zambelli saiu das tamancas para defender o Vilas Boas, cara. Depois eu vou mostrar também esse general. É um general bem peculiar. Ele foi lá explicar sobre o gasto com Viagra, prótese peniana e remédio de calvície. De Viagra e prótese peniana, ele até comentou alguma coisa. Mas de remédio de calvície, não. Só que aí, quando você olha de cima a cabeça do cara, ele tem uma franja que vai até aqui, assim. E ele não tem cabelo até atrás, mano. Ele é quase um moe calvo, né? Tem um moe calvo, só que não é bem um moe calvo porque ele tem franja. É uma franja calva, assim. Uma coisa bizarra. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas vamos ver a treta da Zambelli com o Ivan Valente, que é muito bom. E aí ela postou no perfil dela. Lave a sua boca, Ivan Valente. E o Ivan Valente respondeu ali para ela também, à altura, na Câmara Federal. Ontem. As boas. Que era comandante. No dia do julgamento do habeas corpus, ele mandou um Twitter ameaçando a democracia brasileira. Não tem ordem, não. Ele está falando de uma pessoa que não pode responder. Não tem ordem, não. Não, só lava a sua boca, só de água das boas. Só lavar a sua boca. Lava a sua boca. Antes de falar de uma boca. A companhia de Valente vai fazer a ferro. Ela é sua boca. Lava essa boca com sabão. Eu sei responsável por respeito. Se o regime é do caramba, ele é seu regime. Ele é seu regime. Não é fácil, não. Você não é homem, você se entra lá e não é o homem. Ele não pode se defender de uma cadeira de rodas, não pode mais falar. Que absurdo! O povo tem o mínimo de respeito! Passo a palavra à deputada Carla Zambelli. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, teve uma pessoa que falou aqui que não é tão valente assim, porque fala de pessoas que estão numa cadeira de rodas, numa situação difícil. Ele falou que o tweet do... Olha a Carla Zambelli gastando o espanhol dela. Você não tem corrones pra falar do Eduardo Vilas Boas? É, né, cara? Bom, o pessoal do Exército tem, né? Sempre em funcionamento, porque pode ter o acesso a próteses penianas e também a Viagra. Então os corrones ali estão funcionando, estão em funcionamento pleno, mesmo aos 90 anos. E a Carla Zambelli gasta o seu espanhol da temporada que passou lá na Europa. E ainda por cima, ela usa o vitimismo, o menino Charlinho. Ah, você não pode falar assim de uma pessoa que está numa cadeira de rodas e não tem como responder a essas críticas. Não é assim que funciona a Carla Zambelli. Olha só, não é porque a pessoa eventualmente está internada, doente, morreu ou foi pra Record, que ela se transformou em santa. Não deixa de ser um conspirador filho da puta, esse Eduardo Vilas Boas. É só isso que ele vai ser. A biografia dele para a eternidade será essa. Não muda nada o fato dele ter uma doença terrível, degenerativa, que eu não desejo nem para os inimigos, mas isso não muda a personalidade que ele construiu enquanto figura pública. Vamos ver aqui o que a Carla Zambelli ainda fala para o Ivan Valente. O general Vilas Boas foi um tweet de atentado à democracia. Eu gostaria de ler esse tweet e gostaria de perguntar ao senhor, general Paulo Sérgio, se esse tweet realmente é um atentado à democracia. Ele disse, Nessa situação que vive o Brasil, resta responder às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Segundo tweet, Aseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Então, para concluir, eu lhe pergunto, general Paulo Sérgio, eu posso até levar esse tweet até o senhor. O senhor acha que essa é uma fala de atentado à democracia? Uma pessoa que cita o repúdio à impunidade, o respeito à Constituição, à paz social e à democracia, está fazendo um atentado contra a democracia? E aí queria mandar todo o meu zelo, meu apreço, meu carinho, meu respeito ao general Vilas Boas, que foi um homem de bem desse país, que defendeu essa nação e que tem todo o respeito dos cidadãos de bens, É maravilhoso porque a Carla Zambelli tem ali uma traição do subconsciente. Ele recebe todo o respeito dos cidadãos de bens. Depois ela vai lá e se corrige. Dos cidadãos de bens. Não, dos cidadãos de bens. Aqueles que têm bens, com certeza, devem admirar o Eduardo Vilas Boas, o Luciano Huck, né? Diz que tem até um sentimento meio paternal com o Vilas Boas. Ele ama tanto o Vilas Boas. Foi lá na casa do cara, fez aquela ceninha, né? Que ele adora fazer aquela ceninha patética, né? Construir aquela narrativa toda apelativa na casa do sujeito. Os cidadãos de bens, pode ser. O cidadão de bem, não, cara. O cidadão de bem, de fato, né? Não o autodeclarado. Porque o cidadão de bem autodeclarado não passa de um hipócrita. Mais cidadão de bem, de fato, aí pode ser que não, viu, Carla Zambelli? Acho que você acertou aí. Nesse país. Carla, não tenho dúvida que esse tweet não é nenhum atentado à democracia, ok? Aí, ó. Sobre remédio para calvície no Exército. Precisa explicar? Não precisa explicar, né? Acho que está bem explicado aí, cara. A franja é só no meio da testa, mano. Ai, que maravilhoso. E já falei tudo sobre o nosso General Vilas Boas. E eu sei que você é uma fã dele, que eu sempre vejo quando a encontro. Então, perfeitamente. Mano, imagina só você ser considerado fã do General Vilas Boas. Você é fã de quem? Não, eu sou fã do General Vilas Boas. Ah, é, mano? Qual o disco que ele lançou que você gosta mais, assim? Não, não, o General do Exército. Ah, o General do Exército, mano? Eu sei que era músico. General Vilas Boas. Eu sei que era uma banda, né? Tipo o Sgt. Peppers, o disco dos Beatles. Não, é um general. Ah, então tá bom. Não vou discutir. Não vou discutir. Miss Madásio, Carla, o Malambi em Graxa Botas. Ela sempre foi assim, né? Sempre teve essa postura. Não à toa casou, né? Com o militar. Colocou o filho pela porta de trás na escola militar. É maravilhosa a história da Carla Zambelli. É engraçado que a Carla Zambelli, ela não tem o talento, assim, de se reinventar de uma Sarita Delbarrio, né? Ela não é, ela não é, assim, tão esperta quanto a Sarita Delbarrio. Sarita Delbarrio é um grande talento na arte da transformação. O nosso David Bowie brasileiro, Sarita Delbarrio, agora ela tá fazendo cosplay de mexicana rica. E a Carla não tem todo esse talento. Ela é isso mesmo. Ela não é um personagem. Ela é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela sabe jogar pro grupo a Carla Zambelli. É por isso que ela continuou ali, fiel escudeira do Bolsonaro, porque ela sabe jogar coletivamente. A Sarita Delbarrio, não. A Sarita Delbarrio, ela é mais egoísta, mais egocêntrica. Ela prefere mesmo fazer o dela por ela e acabou. Então, a personalidade da Carla Zambelli é melhor para a política.